A CIDADE NO BRASIL Eu já não tenho controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tento fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito já se for razão fico pra trás Eu já não sigo os meus instintos, medo de sofrer